É galera, pra cá já quem acompanha o canal sabe que essa fofurinha aqui meio que cruzou com o Efraim E vamos ver os ovinhos dela aqui Já tem mais de oito dias que ela colocou os ovos, então vamos fazer a ovoscopia Mas a dúvida é, o Efraim não ficou com ela chocando os ovos e eu só vi eles cruzando uma vez E como eu tinha falado, vi eles cruzando uma vez e ele não ficou junto com ela no ninho Até porque quando ele tentava entrar no ninho, ela brigava com ele, vamos fazer a ovoscopia Bom, tá aqui os ovinhos dela, aqui ó, agora vamos conferir Acho que a imagem não tá pegando legal aqui na filmagem, ó Vocês podem ver aí, ó, nada, nada o primeiro O segundo também é a mesma coisa, galera, é o que eu tava achando, eu acho que nem um Ela acabou colocando os ovinhos, mas com certeza eu acho que não vai ter nenhum galado, entendeu, ó Mais um, ó Nada Nada também Então galera, vou estar tirando o ninho Porque não adiantou Vou estar tirando o ninho pra ela não ficar se desgastando, né Só aquecendo os ovinhos, aquecendo os ovinhos sem o macho Porque o Efraim não quis ficar com ela Então vai ser isso aí, vou tirar e infelizmente não fui dessa vez Canta, Bezalel Canta Papai é bom pra mim? Papai é bom pra mim? Papai é bom pra mim? Cadê o papai? Papai é bom pra mim? Papai é bom pra mim? É Canta Cadê o papai? Cadê o papai? Papai é bom pra mim? Papai é bom pra mim? para mim. Cadê o papai? Oi. Papai é bom para mim. Papai é bom para mim. Canta. É. Canta mais, canta. 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 Olha aqui. Papai é bom. Papai é bom para mim. Papai é bom para mim. Papai é bom.